Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, quero agradecer mais uma vez de todo o coração que você está aqui junto comigo, não tem medo de dificuldade para me acompanhar. Muito obrigada de coração mesmo, que Deus recompense a vocês todos que estão me ajudando aí. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do detergente que meu marido fez. Ficou ótimo o detergente. É uma economia bastante grande porque você pode usar, você vai colocar essência de qualquer forma para você, de qualquer jeito que você queira, ou mesmo deixar neutro para lavar a louça. Sabão muito bom, você pode usar com óleo de fritura ou pode usar com óleo novo. Esse óleo que meu marido usou para fazer isso é um óleo de fritura uma vez usado, só. Mas se você quiser usar ele com óleo diretamente do mercado, pode fazer também que fica bom. Só que não dá muita diferença não, porque o outro que eu fiz que era com sabão, com detergente, não, com óleo comprado da hora, sem uso, não ficou diferença nenhuma não. A única coisa é que um era de fritura e o outro era limpinho. Mas tudo é limpo, porque a gente não vai sujar o óleo para a gente fazer o sabão, né? Aí esse um que eu vou usar na pia lá, eu vou colocar de coco, essência de coco, para não ficar com cheiro de perfume, né? E a metade dele eu vou fazer com shampoo de... fazer shampoo de alecrim, eu esqueço o nome, porque meu cabelo tem dado bom resultado com shampoo de alecrim. E para você que não viu o vídeo ainda do meu shampoo, aqui no canal, no playlist ali, eu tenho os produtos de limpeza. Você pode ver lá que você vai encontrar tanto o shampoo, quanto o sabão líquido, como que faz. É bem simples de fazer. Esse sabão você pode fazer com bastante rendimento ou com pouco. No caso, eu faço a pulsa aqui, eu faço 20 litros para dar para uns 4 meses, 5 meses para ir. Mas eu tenho gastado mais esse tempo, porque às vezes vem algum amigo conhecido e a gente dá para a pessoa experimentar o sabão e acaba acabando mais rápido, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês, mas antes disso, eu quero pedir para vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar. Compartilhe o vídeo com os teus amigos e comenta aí se você faz sabão líquido também. Porque a primeira vez que eu fiz, eu não consegui fazer, quando eu morava no sítio ainda. Depois que eu peguei nova receita de uma mulher que mora aqui na... Tem um barzinho aqui que ela faz para a limpeza do bar dela, ela faz sabão caseiro. Aí, ela contou para mim o segredo, porque eu não sabia o segredo, que tem que cortar ou deixar a soda cortar a fortidão da gordura. Porque se você misturar tudo junto ali, não vai dar ponto. Então, era isso que era o erro que eu fazia, que eu não deixava a soda trabalhando ali, fazendo o processo junto com o óleo e o álcool. Eu colocava o óleo, o álcool e a soda, já mexi, já jogava a água tudo junto. Não esperava dar o ponto primeiro, mas tem que esperar dar o ponto. Mas então, eu vou mostrar para vocês para não ficar muito longe, porque ninguém merece vídeo tão longo, né pessoal? Então, vamos lá para o vídeo. Um abraço a todos e muito obrigada de coração mesmo para vocês estarem aí. Ó pessoal, vou mostrar para vocês o resultado do detergente que meu marido fez ontem. É a mesma receita do sabão líquido, só que ele fez sem essência e sem corante. Ó como que ficou. É tipo, é uma base para fazer detergente e shampoo. E agora aqui eu vou tirar a metade para mim fazer shampoo, e aqui está sem corante, ó para vocês verem. Ficou bem grosso, ó. Ó, que delícia. É, eu vou usar a metade para fazer shampoo e a metade para fazer detergente. E a metade dele eu vou colocar a essência de coco. E eu vou deixar sem cor, assim, é clarinho assim mesmo, para lavar a louça, limpar a pilha, limpar as coisas lá dentro de casa, que é aquele que é com essência. E eu vou deixar só para lavar a roupa, né. Malar para vocês e vai ficar uma delícia, porque daí pode apanhar um pouquinho a mais de água morna aqui, porque ele deixou grosso assim, porque para apanhar o shampoo eu vou ter que apanhar o chá de alecrim junto. Aí vai afinar um pouquinho, mas vai ficar bom. Deixa eu tirar daqui, porque já começou a chover de novo. Tá bom para chover o tempo, gente do céu, mas como chove aqui, muito bom demais, porque tem lugar que o pessoal está reclamando de seca e aqui tá bom, graças a Deus. De vez em quando dá um sol, aí vem chuva, ontem e hoje chovendo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí se você gosta de fazer detergente caseiro. Vou mostrar para vocês esse eu vou pôr, se eu vou pôr aqui coisa de coco, que eu acho assim que ele vai ficar mais branquinho, vamos ver, né. Então tá, beijo pessoal, até o próximo vídeo.